O Pedrinho fala que a minha lucidez ao falar de tempo é top. Por favor, fale de carteira de fundamentos. Fui trabalhar? Como assim fui trabalhar? Não entendi. Bom, talvez ela tenha pedido para eu botar aqui, falar alguma coisa, e ela foi trabalhar e não pode continuar ouvindo. A carteira de fundamentos é uma carteira comum. Você faz a análise de fundamentos e monta a carteira baseada nisso. Então, isso aí é como a maior parte dos fundos fazem. Eles trabalham por fundamentos. Você acha que os fundos estão trabalhando montagem de carteira de longo prazo baseada em gráfico? Claro que não. Claro que não. Os fundos não trabalham gráfico para carteira de longo prazo. Isso é inexistente. Eles usam gráfico? Claro que usam. Eles têm que decidir o momento, às vezes, de compra. Então, vamos dizer, o cara decidiu que vai comprar Bradesco. Então, está decidido. Essa é a decisão de política de investimento do fundo. Quando que eu vou comprar? Eu posso comprar hoje? E o cara não vai comprar mil ações. O cara vai comprar, sei lá, 200 mil, 500 mil ações. O cara não pode comprar tudo de uma vez. Não dá. Não dá. O mercado não tolera isso. Então, o cara tem que comprar paulatinamente. Aonde que ele vai comprar? Essas decisões, muitas vezes, são usadas por gráfico. Não é sempre. Muitas vezes vão utilizar algoritmos matemáticos para decidir isso aqui. Sim, boa parte das vezes. Mas, outras tantas vezes vão usar um gráfico. E aí, o cara vai usar. Quando? Quando que chega aqui numa média. Quando chega em alguma coisa. Quando volta num ponto. Aí, o cara vai botando aquelas ordens ali. Óbvio que, através de robôs de execução. Tudo disfarçadinho. Para ninguém saber o que eles estão fazendo. Envolve todo um trabalhão. Dá um trabalho desgraçado fazer isso. E os caras fazem. Então, mas a decisão de o que vai ser comprado ou não vai ser comprado. O que vai ficar na carteira. O que vai ser desfeito. O que vai ser incluído. Essa base, ela é quase sempre fundamentalista. É óbvio que existem fundos que não são fundamentalistas. Mas, isso é muito incomum. No grosso, eles fazem análise de fundamentos das empresas e decidem. Essa empresa tem valor. E eu quero ter essa empresa na carteira do fundo. E aí, o cara vai e decide. Vamos fazer. Aonde? Aí, o cara vai tomar essas decisões estratégicas. Uma coisa é estratégia. Outra coisa é tática. A estratégia foi decidida. A tática vai ser resolvida na mesa. Mas, a estratégia foi decidida pelos quantos. E agora, na mesa, vão decidir a tática. E essa tática vem, muitas vezes, com uma série de outras operações de robô. E essas coisas. E pode envolver análise gráfica. A análise gráfica é muito mais voltada para investimentos de curto prazo. Então, você vai fazer um investimento para daqui a três semanas, um mês, três meses. A análise gráfica se presta muito bem a isso. É muito bom. Muito mais fácil. Você fazer um fundamento de uma empresa. Para daqui a dois meses, isso não faz sentido. Porque a empresa não muda em dois meses. Não sei, uma raridade, né? Mas, uma catástrofe, como da Americanas. Aí, sim. Mas, de uma forma geral, isso envolve fraude. Envolve coisas ilegais. E não é o que a gente espera que aconteça nas empresas. Então, não faz sentido, cara. Vou fazer um investimento para daqui a três, quatro meses. Porra, vou fazer isso e eu sei que eu vou sair. Vou fazer isso por fundamentos. Não, aí não faz sentido. Aí, o cara vem aqui e olha gráfico. Não, eu vou fazer um investimento para daqui a dois anos. Aí, o cara vai olhar os fundamentos. Vai ajudar muito a fazer os fundamentos. Não é obrigatório que o cara faça só por fundamentos. Ele pode aliar fundamentos com análise gráfica. Sim, para investimento de um prazo mais curto. Tipo um ano, um ano e pouco. Pode. Agora, vou fazer um investimento para daqui a 20 anos. 25 anos. Carteira mesmo, de longo prazo. Um fundo de pensão. Tem que pagar aquelas pensões periodicamente para o pessoal que é associado do fundo. O cara vai comprar ação e não vai sair daqui a uma semana. Em teoria, ele vai ficar com a ação para sempre. Só vai sair se a ação mudar o seu perfil. Mas, em princípio, o cara vai ficar com aquilo. 20 anos, 30 anos, 40 anos, milhões de anos. Não faz o menor sentido o cara olhar um gráfico para fazer isso. A decisão não é essa. A decisão é tomada, do ponto de vista fundamentalista, pelo que a empresa tem e pode gerar de fluxo de caixa no futuro. É isso que interessa. É só isso que interessa. Por exemplo, não me interessa, vamos dizer, que você queira dar o golpe do baú. Não é o caso da Pedrini, mas é o caso de alguém. Queira dar o golpe do baú. Então, você resolveu dar o golpe do baú. Por quê? Porque você resolveu investir em day trade e o day trade deu errado. Plano A não deu. Plano B tu já foi lá, perdeu. Sobrou o plano C. E tu vem aqui para tentar dar o golpe do baú nessa senhora aqui. Antes de partir para as drogas, que é o último lance. Então, você está tentando dar o golpe do baú. Aí, você vai lá e caça uma senhora, um senhor, tal, para dar o golpe da barriga ou do baú, sei lá, qualquer coisa. E aí, o cara chega e descobre que aquela senhora tem um grande capital. Descobre por algum motivo. Essa mulher aqui tem uma grana desgraçada, ela tem, sei lá, 3 milhões de reais. Ou 10 milhões de reais. Beleza. Só que ele não se dá conta de que os 10 milhões de reais estão investidos em dois imóveis. Um que ela mora e o outro que paga aluguel. Sei lá, paga lá um... É um troço que está até desocupado, que não está pagando aluguel. E está em cacarecos. Mas o patrimônio dela é de 10 milhões de reais. Fluxo de caixa. Ridículo. Ela não tem fluxo de caixa nenhum. Ela ganha aposentadoria do INSS e vive ali com 6 mil reais, que é o que ela ganha, mas um qualquerzinho que ficou, sei lá, de alguém. Fluxo de caixa. Ridículo. Você vai dar o golpe do baú? Como? A pessoa tem o patrimônio todo imobilizado. Não interessa. O que interessa não é o patrimônio. O que interessa é o fluxo de caixa. Vai dar o golpe do baú? A pessoa pode não ter 10 milhões. Ela pode ter 1 milhão, mas ela tem o fluxo de caixa de 50 mil todo mês. Por algum motivo, maluca, a pessoa tem 1 milhão e ganha 50 mil todo mês. Esse aí é um bom. Por quê? Porque isso aí te dá boa vida. O que interessa para o investimento é o fluxo de caixa que a empresa é capaz de gerar. Patrimônio. Isso aí não é relevante. Ou melhor, ele é relevante porque é através do patrimônio que você gera o fluxo de caixa. Mas ele é secundário. Você pode ter uma empresa gigante, ter um patrimônio enorme, está tudo imobilizado, a empresa não consegue fazer aquilo. Ela tem um estoque gigante e não consegue vender. Aí você olha lá. Tem estoque? Tem? Gigante. Vende? Não. Mas o estoque está lá contabilizado. Então é muito importante entender essas coisas. É muito importante essas coisas. Senão, é muito complicado. Você tem que ter fluxo de caixa.